Olá, eu sou o chefe Carlos Watanabe, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer o belíssimo teriyaki de salmão. Vamos aos ingredientes? Nós temos aqui uma poça de salmão, moroteriaki sakura. O molho tare sakura. Nós pré-aquecemos a frigideira e vamos selar a pele do salmão. Vamos aguardar aproximadamente 3 minutos. É importante selar antes a pele do salmão para dar crocância. Se a gente passarmos qualquer tipo de líquido, molho, em vez de selar e dar crocância na pele do salmão, vai cozinhar o salmão e vai ficar com a pele mole. Para sabermos se a pele do salmão está bem crocante, nós tentamos mexer aqui. Dá para perceber que o salmão colou na frigideira. Quando ela estiver bem crocante, ela vai descolar sozinha. Vamos pegar o molho teriyaki. E com o auxílio de um pincel, vamos espalhar por todo o salmão. Esse vaporzinho que está formando aqui é muito importante para que o salmão cozinhe por inteiro, porque o vapor fica preso dentro da frigideira e vai aquecendo e vai cozinhando uniformemente todo o salmão. Podemos perceber que o molho teriyaki já está começando a caramelizar no fundo. Nesse momento, acrescentamos mais um pouquinho. Eu gostaria que você observasse que o salmão já cozinhou pela metade aqui. É a hora de virar, tá? Se a gente pegar aqui, podemos ver que o salmão mudou de cor. É a hora de virar o salmão. Vamos caramelizar tudo. E vamos pincelar, espalhando, para que o tempero todo se impregne e o tempero penetre na carne. Nesse momento, temos que ter muito cuidado controlando o fogo para não deixar queimar o molho, porque ele carameliza muito rápido e nós temos que controlar a coxão do salmão. Ela não pode cozinhar demais, mas ela não pode ficar crua. E o molho já está bem caramelizado. E agora a gente pode finalizar o prato. Passados três minutos, o salmão já está cozido e vamos montar no prato. E vamos dar o acabamento do molho tare sakura. E para finalizarmos, um toquezinho de ervas para perfumar o nosso salmão. Salmão teriyaki. Bom apetite! Salmão teriyaki. 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 A CIDADE NO BRASIL